Ok, então temos aqui a nossa imagem. A imagem trata-se de uma tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso numa fase excretora. Você veja aqui o ureter esquerdo já contrastado. Observe aqui a direita, nós temos o rim direito e nós temos contraste na pelve renal. Observe que a pelve renal está dilatada, ela vem até aqui. Parte do contraste se decantou aqui e aqui é a urina, formando esse nível líquido-líquido, contraste-urina. Então temos um paciente com hidronefrose. Observe que ao redor do rim, onde deveria ter gordura, temos uma densidade de líquido. Portanto, temos coleção líquida peri-renal. Mas qual seria a natureza dessa coleção? Uma das possibilidades é ser urina. Este paciente é um paciente que tinha uma hidronefrose por estenose da JUP, da junção entre o ureter e a pelve renal, e sofreu um trauma abdominal fechado. Então pacientes que têm hidronefrose e sofrem um trauma abdominal fechado, têm uma maior tendência a fazer lesão do sistema coletor, lesão da pelve renal e dos cálices renais e do próprio rim em decorrência da doença pré-existente. Então a dúvida era, será que esse líquido aqui é apenas hematoma peri-renal, ou será que é urinoma? Será que tem urina? Então o que tem que ser feito neste caso? Veja que estamos na fase excretora, mas não houve um enchimento completo da pelve renal. Foi feito então uma fase excretora mais tardia, veja que a pelve renal já distendeu mais, o contraste já chegou a mais da metade da pelve renal, entretanto não preencheu ainda toda a pelve, tem uma área aqui sem preenchimento. Numa fase bem mais tardia, você observa a pelve renal completamente cheia de contraste, e então o extravasamento de contraste para o espaço peri-renal. Portanto fez o diagnóstico de urinoma, de lesão, de ruptura da pelve renal. Então o diagnóstico é urinoma traumático em rim hidronefrótico. Veja que se você não tiver o cuidado de fazer essas fases bem mais tardias, até pegar o sistema coletor, a pelve renal completamente cheia, você não faz esse diagnóstico, ou tem dificuldade em fazer esse diagnóstico. Então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Música 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 Música